O vídeo de hoje vai ser relacionado a Matuê e Rafa Moreira Antes de começar esse vídeo eu vou pedir pra você que está assistindo Deixar o like e se inscrever no canal E outra, dá uma passadinha no meu canal 2 lá pra deixar a nossa tropa forte, beleza? E a caminhada é o seguinte, mano Rafa Moreira numa live explicou Por que não rolou o fit dele com o Matuê, tá? E o Matuê respondeu isso Tá aparecendo na tela o minuto exato em que está a resposta do Matuê Se você já viu o que o Rafa falou no meu outro vídeo e tal Tá aparecendo no minuto exato, beleza? Mas até esse momento então eu vou colocar o Rafa falando Pega a visão Pensa aí sim, ele é brabo Comprar selo, compra selo que eu conto tudo aqui da fit com o Tue Comprar mais selo aqui pra nós Igor Luiz comprou um selo Comprar mais selo aí, rapaziada Eu conto tudo Histórias do hip-hop hoje aqui na minha live, mano Vai comprando selo aí, na Humilde Quem puder compra mais selo Eu já falo dessa fit do Matuê aí pra vocês É, os caras, como assim? Como assim? É, já aconteceu umas coisas aí, né? Nem tudo chega pro público, né? Pois é É louco, ó cara, marketing, né? Marketing não Essa live vai render conteúdo pras páginas Pô, mano, se a gente fosse pensar nessa fita aí Notem, tanto acontecimento Mas nós pensamos mesmo no progresso pra cena de uma forma geral E no dinheiro chegar até nós, né, mano? Por isso que eu tô falando só aqui na live Mas tem muita coisa Aconteceu muita coisa que vocês não sabem, viu? Pedrinho SSJJ comprou aí E aí, Pedrinho? Pedrinho SSJJ Acabou de comprar um selo aí Forte abraço, meu mano Tamo junto Breno comprou sim um selo Valeu, meu parceiro Como que é aqui? Deixa eu ler Breno Antolini Forte abraço, meu mano Valeu pelo incentivo Daqui a pouco eu vou soltar pra vocês aí Certo? Vários acontecimentos em cima aí do que vocês estão Escolhe o valor de outro selo que eu compro Como que é? Dá pra mudar o valor desses selos? Quanto que tá o valor agora aí? Quanto que tá pra quem já comprou? Mano, eu nunca usei essa fita aqui Entendeu, rapaziada? Essa aqui é a fita Mas tá... Pique no... Ia falar o nome do concorrente aqui Live no concorrente Mas não é Instagram Instagram live bagulho do futuro Muito dinheiro Vamos que vamos Quanto que é o selo? Manda aí, rapaziada Se for muito caro também, mano Não precisa ficar pá Que ah, não consegui comprar o bagulho do... Mano Vai abaixar aí Só de vocês estarem aqui comigo Só de vocês me acompanharem De vocês me seguirem Nós já tá juntos Vocês é meus parceiros Entendeu, mano? Essa aqui é a fita Vixe, vários parceiros comprando, mano Tamo junto Ó, já que pá Vou falar porque eu sou humilde Entendeu, mano? Vocês estão comprando a fit com o Matue Quando ele lançou o álbum dele Assim que ele lançou Eu falei E aí, Matue Vamos fazer um remix Daquela sua faixa lá Aquela sua faixa aqui Pá Entendeu, mano? Vamos pular Manda pra mim uma guia aberta Um open verse Que eu vou pular No remix Bagulho Tava todo mundo falando Pô, 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 pô Aí ele vai aqui pra mim Ele Ah, é que o projeto do álbum já foi Projeto do álbum já foi E quem sabe numa próxima Vamos tentar ir pro estúdio Porque ele me pedalou, mano Essa aqui é a fita O maluco não quis fazer o bagulho Certo? Eu dei um salve Eu falei que eu ia gravar Era só mandar o bagulho E ele não quis, mano O mano que não quis Então pra vocês Que ficam falando aí Várias fitas Eu tava à disposição O mano falou Ele me pedalou Falei, ah, não vou mandar não Falei, então é isso mesmo Forte Mas não quero nada de mal não Também O mano tá no progresso dele E eu no meu Mas pra quem comprou o selo aí, ó Tá explicado Por que não saiu a fit com o Matuê Ó, mano Vou parar de seguir ele Você sabe Aí Soltei um bagulho Que eu nem queria Certo, mano? Espero que o Instagram Me pague nessa porra aí Ai, caralho, mano Compra mais selo aí, rapaziada Na humilde Compra mais selo aí Leva a mão não Quem puder, mano Quem tiver com o dinheiro aí Ajuda aí Pra não gravar um clipe monstro Aí na sequência Teve a resposta do Matuê Que foi o seguinte Pelo menos eu não sou hipócrita O que me proponho E sempre falei Que ia fazer Eu continuo fazendo Pode especular à vontade Mas ninguém sabe Como eu vou brotar Eu sempre trago aquela surpresa É, rapaziada Ele já seguiu nessa linhagem E pra complementar um pouco As coisas pra vocês Eu vou colocar uma coisa aí Que o próprio Matuê falou lá no Flow Podcast Tá ligado? Isso já faz um tempo Tá ligado? Porque faz um tempo Que o Matuê foi no Flow Mas que ele trocou uma ideia E falou um pouco aí Sobre propriamente O Rafa Moreira, né? Ó, Rafa Fala aí Fala aí O que você quer saber? Não, eu não quero saber de nada, pô Eu sei que Tu tava falando dos caras que Tava falando Eu te perguntei Se os caras te aceitaram bem Te acolheram Ah, sim, sim Mas o Rafa Não te acolheu muito bem De fato, mano Mas, é Eu acho assim Isso também Já fazendo meio que uma análise, né? Isso também era uma forma Dele de entreter, tá ligado? Aham A questão da persona E do Tá ligado? Mas tu entende isso hoje? Ah, eu Entendeu isso na época? Como é que é? Acho que na época Eu não enxergava a coisa Como eu enxergo hoje Tá ligado? Eu levei a parada Na brincadeira também Na época É Incomodou um pouco Teve uma treta aí Que tu foi lá e comprou um carro Não foi uma porra assim Já que me contou É Prefiro não comentar A parada A parada Não, não Eu falo sobre isso Eu falo sobre isso na moral, mano É Como é que eu posso dizer assim A parada incomodou um pouquinho Depois Tá ligado? Porque ficou uma rixinha chata mesmo De De A minha parte do público Ficar enchendo o saco dele E a parte dele Ficar enchendo o saco De mim Tá ligado? E Mas assim Overall Não foi uma coisa séria Não foi uma Uma briga Não foi prejudicial Nem pra tu Nem pra ele É Eu acredito que não foi prejudicial Nem pra um Nem pra outro E não foi uma coisa que Que de fato Sabe? Foi uma parada Bad vibes Bad vibes É Foi de boa, mano Já pensou? Isso eu falei pra ele, inclusive Mas já pensou um Um som Tá ligado? Mano, então Essa ideia aí Eu acho que é o Maior fandom do Do cenário agora Do bagulho Tá ligado? Porra, o som desse aí Ia explodir pra caralho É uma cartada que Muitas pessoas querem ver Tá ligado? Tu quer ver? Mas tinha que ser uma cartada Eu não Eu prefiro não continuar a conversa Porque senão a gente quebra Essa expectativa A mágica A mágica da coisa Pode crer Entendeu? Fala que nunca vai rolar Nunca vai rolar Nunca vai rolar Pô, mas eu acho maneiro Tanto de um quanto do outro Tá ligado? Não, eu tenho respeito hoje Por essa porra aí Ah, eu acho maduro Tenho respeito hoje Todo mundo se respeita Tá ligado? Aquilo que eu comentei mais cedo Mano, antes da gente É Da gente começar, né? Eu acredito que hoje em dia Principalmente olhando pra trás E o que foi feito E tudo mais Todo mundo se reconhece E vê a sua importância Dentro Dentro disso E eu concordo pra caralho contigo Acho que cada um tem sua A sua estrada Cada um tem sua vibe até É isso, é isso É Cada um é um elemento Da tabela periódica Não tem o Rafa Mas todo mundo Tá ligado? Acho que todo mundo tem Sim, sim, sim São vários nomes De vários lugares Que representam Vários ideais diferentes E que compõem A parada como um todo Que é o que a gente faz Então, rapaziada Esse é o resumo das ideias Se você viu esse vídeo e gostou Não se esquece de deixar o like Se inscrever no canal Ativar as notificações E compartilhar pra todo mundo Beleza, rapaziada? Muito obrigado pra audiência E tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau